Rapaziada, eu vim convocar vocês pra dar uma passada na Fliphost É uma hospedagem que tá patrocinando no canal aí, ó, rapaziada Tem o contato deles aqui, ó, Whatsapp, ligar e tem o e-mail, certo? A hospedagem tem planos de 5M, Minecraft e MTA, certo? Suporte 24 horas Também tem planos de Teamspeak, certo? Tem os planos de MTA, ó, hospedagem É... Planos de Teamspeak Mano, cola aí, a Rocha é muito boa, mano, pode confiar O Discord vai tá na descrição O site vai tá na descrição Beleza? Passa lá e dá uma moral lá, valeu? Fui, fiquem com o vídeo Salve, rapaziada, de boa Vocês vão me dar mais um vídeo? MetaZero trazendo mais um vídeo no canal aí pra vocês, certo? Hoje estou aqui novamente no servidor Insanez e... É... Vou tá mostrando uma boa parte da atualização que teve no servidor, certo? É... Foi atualizado alguns bugs aí, foram corrigidos É... Houve um novo sistema de XP, certo? Também teve um... Uma nova textura adicionada nas tendas É... E também foi adicionado esse novo... Essa nova base militar aqui Ela se encontra em Fort Carson Aqui nessa ponte aqui onde eu tô, ó No mapa Certo? E também foi adicionado esse sistema de inventário, ó Seleciona o item E aparece aqui o item O alcance O dano da arma Sendo arma Sendo comida É... Alguma coisa de beber Galão de gasolina Colete Capacete Mochila Mapa GPS Tudo isso aqui Aparece tudo aqui, ó Certo? Ah... Eu vou tá dando uma looteada nessa ilha Pra... Tá mostrando pra vocês O loot que tá vindo nela Ó Tá dando um loot muito bom Não é basicamente uma ilha, né? Meio que um bloqueio militar É bom que já... Já vocês já descobrem comigo Se tem alguma gear Escondida ou algo do tipo, né? Aqui, ó Olha lá O item que está no chão Aparece também junto com o inventário Mandar um salve aí pro Bud Pro Mudo e pro Cobra aí Que tão jogando no servidor aí também Pra quem não sabe O Bud é o dono do Insanity Deixa eu ver aqui Com certeza vai ter alguma gear Escondida Não, não tem Ah... Opa Linfield Vou pegar essa Linfield É... É... Também havia falado pro Bud Pra ver se ele conseguia... É... Mudar essa parada das tendas Pra ela vir mais... Pra ela vir mais comum, sabe? As tendas estavam muito rara Não sei o motivo Mas... Como eu percebi Eu acho que ele arrumou sim É... Rapaziada que quer vir jogar aí no servidor Mano, cola aí Vamos tirar um PVPzinho, mano Servidor full PVP Servidor tá bem bacana, velho Tá bem nevinho também Pra quem tem PC fraco Em tese é isso mesmo E... Em questão do sistema de XP De nível Ele aparece no scoreboard E também aparece embaixo do radarzinho ali É... Pra você adquirir XP Você tem que tá matando zumbi Certo? É... Conforme você vai matando zumbi Você vai adquirindo XP Em breve o XP vai ser acessível Em uma loja Que eu já... Já vi Já comentei com o Bud É... Vai ser acessível em uma loja E nessa loja você vai poder comprar itens Se eu não me engano Entendeu? Em tese É isso mesmo, mano Cola aí no servidor aí Vamos tirar uma gameplay da hora aí Beleza? Aguardo vocês aí Valeu Tchau